Olá, amigos da TVCBH, de TV comunitária de Conselheiro Lafayette, Ipatinga, Sete Lagoas e Uberaba. Olá, estamos iniciando mais um Gente que é Gente, um programa que sempre traz uma ou mais personalidades aos nossos estúdios, personalidades que se destacam em suas áreas de atuações. Hoje nós vamos conversar com o deputado federal, vamos conversar com o deputado federal, Padre João. Padre João, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da TV comunitária. É uma felicidade grande da gente ter recebido esse convite, de estar aqui com você e dialogando também com todos da TVC. Essa entrevista já devia ter sido realizada há muito tempo, quando estive com o Padre João na Frente Parlamentar em Defesa dos Meios de Comunicação em Brasília. Mas o tempo foi rolando, muita confusão aí, muitas águas rolando debaixo da ponte e infelizmente fomos adiando essa entrevista, finalmente agendada. E os senhores vão ver a importância desse bate-papo. Você, que por motivos seríssimos, não acredita mais em políticos, se é que acreditavam, você que faz parte de uma população que considera que todos os políticos são corruptos, e nós vamos fazer uma demonstração aqui de que não é bem assim. É verdade que a quase totalidade dos políticos atuantes ou roubando no Congresso Nacional, no Executivo, no Legislativo e até no Judiciário, dizer que a maioria dos políticos é, sim, corrupta, mas há honrosas exceções. Lula, há muito tempo atrás, falava em 300 picaretas no Congresso Nacional, que errou na conta. São 500 e tantos parlamentares lá, dizer que salva muito, mas muito pouca gente. Mas a democracia, o governo, o país, não existe sem a política. Sem políticos. Temos que ter a chance de escolher alguém que preste, alguém que não seja corrupto. Há honrosas exceções. E eu estou hoje com uma delas aqui, que é o deputado federal, Padre João. Registrado João Carlos Siqueira. Padre João. Vamos para conhecimento daqueles que talvez não conheçam bem o senhor. Qual a sua origem na política? O senhor veio de onde? O senhor nasceu onde? Eu sou natural da cidade de Urucânia. Na verdade, da zona rural. Tem nem sumar para o Urucânia. Tem lá, lá na zona da Marta. Cidade grande, zona da Marta. Ter de Ponte Nova, ali, Rio Casca. Então, é uma cidade pequena, mas que já teve uma grande importância econômica. É para Minas. Na verdade, era a maior produtora de cana. Se a gente pega a década de 70, 80. Hoje, é a maior produtora, bem dizer, de Minas, da suinocultura. É uma das maiores também do país, a maior concentração do rebanho. Embora, é uma cidade muito pequena e que depende da matéria-prima toda do Noroeste, do Triângulo e mesmo do Mato Grosso, que é o milho e a soja. A minha família não tem nenhum político. Aos 17 anos, eu já fui para o seminário, em 1985. Logo em seguida, veio o Dom Luciano para a Arquidiocese. Então, toda a minha formação, desde o ensino médio, filosofia e teologia, já foi no arcebispado de Dom Luciano, Pedro Mendes de Almeida. Que foi, assim, a maior alegria, a satisfação mesmo da minha vida é ter convivido com o santo. Uma pessoa com uma sensibilidade, uma inteligência, mas sempre a serviço dos pobres. Então, fiquei nove anos no seminário. De 1985, já em 1994, então, eu fui para Ouro Branco. Eu fiz a opção de, ao terminar os estudos, não pedir ordenação. Naquele período, a gente já terminava o curso de teologia, quarto ano de teologia, já saía padre. No terceiro ano, já o diaconato, no final, já o padre. Fiz a opção de ir para a comunidade primeiro trabalhar. Então, fui para Ouro Branco, é um município que tem quatro paróquias, muita siderurgia, prevalece, a cidade até planejada e tudo. Então, lá que começou meus trabalhos comunitários. E ali a gente percebia que muitas lideranças boas eram usadas na política. Usadas. Tipo assim, você é muito bom, você tem que entrar na política, mas era mais para fazer um degrau, uma escadinha para aquelas pessoas permanecer na política. Então, a gente tinha vereador de quatro, cinco mandatos, tinha situação assim de a esposa, o casal era vereador, todos dois, ou tinha três irmãos vereadores. Então, porque eles montavam a estratégia, usavam as lideranças, e nós, então, conseguimos desmontar isso, conscientizando, organizando partido político, porque é isso que você disse no início. Infelizmente, muita gente, hoje, fala assim, tem nojo de política. Nojo de política. Uma jovem, literalmente, disse isso numa plenária, tinha umas 140 pessoas, uma jovem quilombola, disse assim, na política está uma merda, desculpe, mas ela disse isso nesse último domingo, numa plenária muito interessante, sábado, na verdade, lá em Araçuaí. Fui juiz em Araçuaí, quase um ano. Uma plenária excelente que a gente teve lá no sábado, domingo, também visitando o hospital, o lar dos idosos, onde a gente também está ajudando lá o pessoal. Mas, então, há uma desilusão de canta a canta com a política. Agora, é isso. Infelizmente, alguns entraram e sujaram a política, né? Para as pessoas, de fato, terem nojo e eles permanecerem. Então, essa concentração de determinados grupos, ela vem de muito tempo. Então, lá, de Ouro Branco, a gente conseguiu organizar, fizemos já vereadores, ação de liderança, o próprio padre Rogério se tornou prefeito também, teve dois mandatos, hoje voltou para a paróquia, porque também a gente não tem isso de um carreirismo. Era o meu propósito também inicial, era de ter depois, tivemos um trabalho na Arquidiocese, de ter, e com os movimentos sociais, de ter um deputado federal, estadual, de toda a região. Então, eu me tornei deputado estadual, abraçamos a bandeira da agricultura familiar, junto com os movimentos sociais, mesmo sendo o meu domicílio eleitoral Ouro Branco, que é mineração, a siderurgia. Então, mas abraçamos. Eu fui o primeiro presidente da Comissão de Agricultura aqui na Assembleia Legislativa, do PT, da esquerda, porque era só uma pauta ruralista do agronegócio, e nós conseguimos mostrar a importância para os agricultores familiares, da visibilidade, e os programas, o crédito, o acesso à terra, a própria assistência técnica, então, vários programas para fortalecer. Então, a gente tem, para ser mais rápido, toda a bandeira nossa é essa, a agroecologia, o combate ao uso do agrotóxico, porque o cidadão tem que perceber que o quanto que é envenenado do dia a dia. A grande agricultura, além do dano ambiental, além de hoje não gerar força de trabalho, não gera emprego, tudo mecanizado, então, ainda envenena e mata o nosso povo. Um estudo que eu fiz, é o único que a gente tem no Congresso, na Comissão de Seguridade Social e Família, a gente prova o nexo do agrotóxico com várias doenças, doenças renais e com câncer, então, provamos isso com o apoio de várias universidades. Mas para aumentar a produção, aí, agrotóxico. Vale tudo, vale tudo. Vale o extermínio das abelhas com a pulverização aérea. Também? É porque a pulverização aérea, ela acaba com toda a biodiversidade. Pássaros, outros insetos que fazem parte de toda a cadeia, fazem parte. Ele tem uma função importante para o meio ambiente, dentro do ecossistema, e ali o veneno, pulverização aérea, vai e extermina tudo. Mas a importância das abelhas, eu estava falando do Jequitinhonha, o quanto que é estratégico no norte de Minas e o Jequitinhonha a produção, por exemplo, do mel, onde tem grande produção, mas, então, além de acabar com toda essa biodiversidade, inclusive com os micro-organismos da terra, quando faz a capina química também, está matando as pessoas. Hoje a gente, que em Minas, estamos como um estudo bom, com parceria com o professor da UFMG, também da UFV e o hospital da Cristiano Varela e vários grupos também fazendo todo esse mapeamento aqui em Minas Gerais. Então, é uma bandeira que a gente pegou essa, da defesa da educação do campo também. E nessa linha de que o cidadão, porque sempre fazendo formação, ele tem que vencer esse nojo da política. Porque você cobra a picada de cobra, é conveniente da própria cobra. Então, nós temos que ter uma política que, de fato, com participação popular, e é só assim, com o povo participando, não de quatro em quatro anos, a participação tem que ser efetiva, e por isso que a gente acredita numa democracia que seja participativa. Nós temos que superar uma democracia meramente representativa. E agora a gente percebe que, quando dá oportunidade ao povo participar, o povo participa e contribui muito bem. Vai chegar a hora. Padre João, só para finalizar este bloco, em que momento o senhor entendeu que deveria ter uma participação política partidária, pode ser, sair candidato, e informar para os nossos telespectadores, o senhor ainda é sacerdote, católico, se o senhor, para exercer esse mandato, está licenciado da congregação. Primeiro, a questão da política partidária era justamente essa consciência, quando a gente já fazendo formação política, sobretudo para os conselheiros, porque foi em 90, final já da década de 90, a gente entrou, investiu muito na formação para as lideranças nossas participarem dos conselhos. Acho que foi uma conquista da Constituição de 88, então como valorizar na Constituição das políticas, do Conselho de Saúde, do Direito da Criança e do Adolescente, de Assistência Social, o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, todos os conselhos são muito importantes, então como ir para dentro e não permitir que sejam ali simplesmente usados para assinar. Então ali, a gente vai perceber, olha, todos os problemas, todos, seja da qualidade do ar, a qualidade da água, o problema na rua, todo esse problema é um problema político. Ou é a ausência de uma política, ou é a deficiência de uma política. O problema da fome, da insegurança alimentar, mesmo enquanto paro, e a gente já participava do Conceia, MG, ainda foi iniciou no governo Itamar Franco, mas eu representava um conjunto ali de 79 municípios. Então ali, essa consciência que nos levou, então é na política que a gente também tem que resolver, por isso que entramos e entendemos que na democracia, o partido político é o instrumento mais importante em qualquer democracia, é o partido. Não existe vereador, não existe prefeito sem ter uma filiação partidária. Com certeza, a evangelização é importantíssima, não se move em tratores com água beta, já dizia um santo de papa, tem que ter uma participação e atuação de sacerdotes, como é o caso do padre João, conosco aqui no programa de hoje. Vamos fazer uma interrupção, mas antes eu queria fazer uma observação. O senhor, como eu também, o senhor não está com muito prestígio, não. Eu não vi seu nome em nenhuma lista de delatados da Lava Jato. e se não tiver, porque quem que somos nós? Se Deus quiser, não vai vir. Não temos importância, nós vamos fazer um rápido intervalo e já já voltaremos conversando com o deputado federal, o padre João. Chegou o Vale Cultura, um crédito de 50 reais mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br Barra Vale Cultura Ministério da Cultura Governo Federal Retornamos com gente que é gente conversando hoje com o deputado federal padre João, que é deputado federal no segundo mandato à Câmara dos Deputados e foi deputado estadual aqui em Minas Gerais. O padre João é daqueles políticos que nos orgulha. É daqueles que nós podemos atestar que não é corrupto como a quase totalidade, infelizmente, dos parlamentares que estão no Congresso junto com aquele ministério, com aquela calhorda, com aquela bandidagem comandada hoje por um cidadão chamado Temer. Bom, nesse bloco nós vamos saber, sabe, temos o prazer de receber um deputado federal atuante de termos de conversar de política. Padre João, o senhor estava em Brasília, certamente, durante aquela movimentação, esses últimos acontecimentos de anteontem. com a avaliação do senhor. Olha, foi muito violento. Dia 24, o povo estava, tinha vários caminhões de som quando chegaram, vindo pela esplanada dos ministérios, passando, saindo do Managarrincha, passando pela torre, chegando em frente ao Congresso, mas, assim, a uns 500 metros do Congresso, porque tinha uma alambrada dupla de grade e, depois, do outro lado da rua, outra alambrada. Então, tinha três alambradas que cercavam o povo do Congresso. E, ali, o povo, os caminhões de som e, de repente, a própria polícia atirando bomba de gás lacrimogênea. O primeiro caminhão de som, as pessoas não entendem como ficar, porque o gás subindo, sufocando e queimando, o rosto de todos. Então, houve um ataque a partir da polícia, depois houve alguma reação. E o que a gente tem informação de polícia que teve também infiltrado, inclusive quebrando as coisas. Esses mascarados que fazem aquela badena, certamente estão infiltrados. Tem vídeos, tem vídeos... Agentes provocadores. Tanto provocando, quebrando as coisas também. No Rio, está claro, o policial que sai, quando ele é identificado, ele corre no meio do batalhão todo, passa, depois tira a camisa, fica os dois. Então, tem vídeos que provam isso. Então, mas foi muito violento, mas acho que o que é importante, que ali tinha trabalhador e trabalhador jovens, adultos, idosos, do país inteiro. Do país inteiro, toda a classe trabalhadora de todos os setores, todas as categorias. E foi muito importante, sim, porque aquilo ali também deu mais força para os deputados, a minoria que somos lá. Deu força para uma atuação também lá dentro da Câmara, de ocupar a mesa do presidente, de barrar ali os trabalhos. Na verdade, depois de um simbolismo, também de sair, sair. Mas, eu entendo assim que até hoje, Didi, é o povo que está barrando um pouco as coisas. Começou em fevereiro, 15 de fevereiro, o pessoal teve a ocupação de todas as NSS. Então, depois veio o dia 8 de março. De lá para cá está crescente a participação popular, porque é só com o povo que pode barrar esse desmonte, seja da reforma trabalhista, o que está também ao fim da aposentadoria, que é o que eles chamam de reforma da Previdência, embora eles já aprovaram a terceirização. Mas, Didi, o que é importante o cidadão também saber é que, quando a gente fala a reforma da Previdência, a trabalhista, isso são dois itens importantes, que atingem mais os trabalhadores e trabalhadoras, mas tem outras propostas absurdas, como abrir para vender terras para os estrangeiros, não que a gente tenha, mas é para as pessoas jurídicas, a gente sabe que o que está por trás é a Baia, a Bássia, a Monsanto, a Bunga, agora embora a Baia e a Monsanto juntou, fundiu, criou uma gigante. Então, são essas empresas. A mudança da lei de sementes e cultivares, é uma coisa absurda, proibir os indígenas, quilombolas, o agricultor familiar de produzir sua própria semente. Aí, com muita briga, está chegando a quatro hectares, mas quatro hectares, para um povo, não é nada, não é nada. A mudança da lei do agrotóxico, outra coisa absurda, hoje a legislação do agrotóxico, ela exige a aprovação da Anvisa, que analisa a questão do impacto à saúde, exige a participação do Ibama, que analisa o impacto ao meio ambiente, e o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, que analisa a eficácia daquele produto. Então, eles estão tirando o Ibama, retiram a Anvisa, e vai valer a sua eficácia. Se o produto é eficaz, não importa o que lhe causa ao meio ambiente, ou à saúde humana. Está mudando essa legislação para atender ao capital internacional. Então, hoje, quem manda no país, e quem bancou desde o golpe, em abril do ano passado, que iniciou naquele 17 de abril do ano passado, e depois no Senado, quem está bancando isso é o poder econômico. Então, hoje, partido, embora eu falei há pouco que é o instrumento mais importante, se tornou hoje moeda de negociação. Partido não tem um programa para o país, não tem um programa para apresentar ao cidadão. Então, os aglomerados econômicos, às vezes, formam o aglomerado do pessoal da mineração, o aglomerado do agronegócio, dos grandes laboratórios. Então, você pega a área da saúde, a área dos ruralistas, a bancada da bala também, um grupo que cresceu muito, de armas e tudo, por isso que sempre defende que tem que armar todo cidadão. Então, é o poder econômico que está mandando. E vimos aí nas delações, tanto nas delações, quanto agora também da JBS, a gente percebe, enquanto deputados, que eles têm um controle, que eles têm um controle, que o deputado deve favor. Então, nós estamos, assim, num limite. Por isso que, sem o povo, nós não vamos fazer transformação. Mas parece que esses aglomerados econômicos resolveram agora descartar o Temer. É como descartar o Eduardo Cunha, o feitiço, ela diz, o feitiço vai contra o feitiço. É porque chega um momento em que não interessa. Às vezes, o presidente Temer, na atual conjuntura, não dá conta de, não dá conta de colocar, de levar à frente os projetos, as emendas, os absurdos que esses grupos econômicos querem impor à nação brasileira. Acabar com todos os direitos dos trabalhadores, conquista secular, é demais. Para o capital, tudo é descartável. Tudo, tudo é descartável. Inclusive, o Temer? O trabalhador, inclusive o Cunha, o Cunha não foi descartável? O Aécio, quando você viu o capital... Vai para a cadeia agora. O Temer. Então, o Temer não tem mais força política. Não interessa mais para isso. Para aprovar a reforma da Previdência, para concluir a trabalhista, para aprovar esses outros, tantos projetos sobre a lei de terras, de sementes... Então, chegou a hora para ele, de um pé na bunda no Temer. O que é que está impedido que isso aconteça? Eu cheguei a imaginar que, nessa semana, o Temer teria... sairia, não tem jeito. Aí ele vem com um decreto que chama... Esse decreto chama... As Forças Armadas. As Forças Armadas para a Rua. Que coisa, cara. Forças Armadas. Ele parece que está pedindo uma intervenção militar como uma saída honrosa para ele poder ir embora. É. Então, que era até dia 31, ontem ele... Reduziu. Revogou, né? Reduziu. Então, o que falta é ele chegar a um entendimento. Porque é verdade que é o poder econômico que está mandando, mas eles usam o partido político como essa ferramenta. Então, tem ali as vaidades. Eu acredito, assim, assim que eles chegaram ao nome, ao consenso de um nome, o Temer renuncia e faz o teatro no Congresso. Ou seja, vai eleger, será quem vai ser? Não, eles vão definir primeiro. Claro. E depois vai para lá, simplesmente, para um ritual para formalizar. Então, eles já passaram por diversos nomes, Fernando Henrique, da Carmen Lúcia, do... Meirelles. O Henrique Meirelles, mas que também fragilizou demais. O próprio Gilmar Mendes, que com essas relações também está fragilizado. Um escroto. Um escroto, senhor Gilmar Mendes. É, por isso que... E o nome que a gente percebe que tem ganhado força entre eles, porque nós estamos defendendo diretas já, é diretas já, mas entre eles é o Nelson Jobim. Nelson Jobim foi deputado federal, ele foi ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso, foi indicado para o STF pelo próprio Fernando Henrique Cardoso, chegou a ser presidente, né, e foi ministro do Lula, ministro da defesa do Lula. Então, é... Mas o Lula não defende, o PT não defende essa eleição indireta, portanto, a gente não tem nome, porque nós queremos a eleição direta, e para a eleição direta, aí a gente tem nome, a gente tem nome. E até no nosso meio, muitos defendem que poderia ser até eleição geral, mas às vezes eleições gerais, a gente não ganha tanto apoio de outros partidos, é que tem ainda um ano de mandato, porque eleições gerais, aí seria, a gente estaria abrindo mão de um ano ainda de mandato, mas eu mesmo teria o maior prazer que pudesse ter ainda em breve, as eleições gerais, não importa. Estava finalizando, o que o senhor acha? A esposa do Cunha já foi absolvida agora pelo juiz Ecos, Sérgio Moro. Está faltando delação, delação do Cunha, adianta mais, ou por que o Cunha não delata? E assim nós ficamos, encerramos... Eu acho que ali fez parte de uma negociação do Cunha com o Moro, para dar essa absorvição. Olha, foi mais de um milhão de dólares que ela gastou, mais outro milhão que dá conta do cartão, então, a gente percebe que houve ali uma colher de chá, uma concha, né? Então, o que dá a entender de que ela teve uma negociação do Cunha com o Moro para ele, como diz, abrir o bico, né? E delatar, e aí vai envolver muitos deputados que ele comprou, tanto pagando conta de campanha deles, depois comprou para a eleição dele, então, e depois ainda do próprio processo, né? Que ele sofreu. Então, embora que mesmo assim espero que o Ministério Público recorra, recorra, mas é isso, a conjuntura, ela está muito dinâmica, gente, então eu quero que te agradecer, uma resposta que ainda eu não dei lá, foi na parte, no primeiro bloco, é de que eu continuo no exercício do Ministério, eu, uma recomendação do Bispo é mais para eu celebrar em asilo, em hospital, celebrar em ambientes mais fechados, então, eu tenho acolhido, estou em comunhão, né, com o Bispo, que é o Dor Geraldo Liro Rocha, da Arquidioceia de Mariana, embora eu tenha um trabalho no Estado inteiro, o Estado é laico, o trabalho nosso como deputado, como você pode perceber, é na defesa da agricultura, é das micro destilarias, é da agroecologia, é do meio ambiente, então, é uma bandeira, a educação do campo, que é muito importante, a gente, garantir perspectiva do nosso jovem do campo, então, é um prazer estar aqui com você, esperamos a gente encontrar mais vezes para estar dialogando sobre os projetos de lei, a importância das pessoas participarem também, do associativismo, do cooperativismo, da economia solidária, que tem sido essa luta, então, foi um grande prazer, saudação aí a todos, né, da TV comunitária, e nos colocamos à disposição. Obrigado. Deus quiser, Deus quiser, e com certeza, Deus vai querer sim, estaremos aqui, outras vezes, conversando, então, tem muitas, muitas coisas ali, muita afinidade, inclusive, na produção do álcool, e tal, para conversar, mas, João, mas isso fica para depois, porque o tempo aqui corre, o senhor também tem, tem sua atuação lá, continue firme, continue resistindo, dizer, porque nós precisamos, no Brasil, dessa participação. Muito obrigado, muito obrigado, senhores telespectadores, por sua audiência, continue conosco, na TV comunitária de Belo Horizonte, 21 anos no ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho